Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam a sociedade e que não são dicas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Seguimos o moto, né, Júlio? Ideias que abalam a sociedade. Hoje tratamos, então, com a Elie Vieira, o que compõe os arquivos do Twitter, o famoso Twitter Files, o papel do Elon Musk, a repercussão que houve na mídia e nas redes sociais e o que explica a censura praticada pelo TSE. O Elie Vieira é biólogo, mestre em biologia molecular pela URGS e mestre em genética pela Universidade de Cambridge, Reino Unido. Escreve para o público em blogs desde 2007. Ganhou em 2014 o Outreach Fund da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva e suas publicações acadêmicas já foram citadas mais de 500 vezes. Colabora com a Gazeta do Povo desde 2020 e é podcaster aqui pelo Tapa do Mão Invisível com um programa mensal chamado Aponta Estudo. Vocês têm que ouvir esse programa que está muito bom. É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você quer empreender, quer abrir o seu negócio, já tem uma empresa, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade para você ganhar uma promoção exclusiva para quem é ouvinte do Tapa que são 120 dias para o primeiro pagamento de honorários da empresa assim como a abertura gratuita da sua empresa caso você vá abrir com eles. E eles ainda estão fazendo aquele post de renda, estão com dificuldade de lidar com as regrinhas, declarações de post de renda especialmente ligadas a Bitcoin também. Tudo isso e muito mais vocês conseguem encontrar com a DBI Contabilidade. É só bater um papo com eles. Eu, depois de quase 20 anos fazendo meu imposto de renda por mim, este ano eu tive que contratar a DBI para fazer meu imposto de renda pessoa física porque está complicado demais com o seu Haddad e essas novas regulamentações principalmente para quem tem ações fora do Brasil. Está bem complicado. Então eu indico quem está fazendo o seu imposto de pessoa física e tem ações fora do Brasil, procure a DBI porque tem bastante alteração de 2023 para cá. É isso aí. E se você quer acompanhar o episódio de livro conosco, quer ler conosco o livro A Ética da Liberdade de Murray Rothbard ou se quiser comprar um dos livros indicados no episódio de hoje, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site tapadamãoinvisível.com.br. Você encontra o link direto na descrição do episódio, seja no YouTube ou na plataforma de podcast. E lá tem o link da Amazon. Você entra lá, clica por ali, compra o livro e a gente ganha um rebatezinho. Bora para o episódio, Júlio? Bora que está muito bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso parceiro de podcast e agora pessoa em evidência no Brasil, Elie Vieira. Obrigado pelo convite, Fux e Júlio. Sempre um prazer estar aqui com vocês, agora que eu sou parte da equipe, né? Poder me dizer assim. Exatamente, exatamente. Muito orgulho, inclusive, de ver o teu nome ali divulgando tudo o que está acontecendo no Brasil. Mas eu vou dizer o seguinte, foi a primeira vez na vida que eu perdi sono por político no meio da noite. Fiquei pensando até onde vai essa brincadeira. Foda. Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Elie. Acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui te conhece, né? Sabe quem é o Elie. Eu entrevistamos eles várias vezes. Tem um podcast mensal aqui no Tapa, que é o Aponto Estudo. E agora ficou em evidência por causa do Twitter Files, e Elon Musk e Schellenberger e tudo mais. A gente vai explicar, a gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer do episódio. Mas assim, eu te vi poucas vezes pessoalmente, das poucas vezes eu já posso considerar um amigo, uma pessoa com quem eu tenho uma estima. e daí eu fiquei pensando assim, tu está preocupado por ti? Eu estou preocupado por ti, assim. Eu fico preocupado pelas pessoas que estão envolvidas nesse rolo todo. Embora não esteja ocorrendo nada físico, né? Mas talvez possa escalar, não possa. Tu está preocupado? É uma pergunta meio globo, assim, né? Globo, padrão globo de inter... Como você está se sentindo nesse momento? Mas é, como tu está se sentindo, cara? Eu não estou muito preocupado. A família está, alguns amigos estão, como você. O que eu digo é o seguinte, aquela coisa de incluir... O Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk entre os investigados de um dos inquéritos intermináveis e ilegais dele. Aquilo é uma moça de desespero. Não sou só eu que vi aqui dessa forma, né? Desespero pelo quê? Porque está perdendo a opinião pública. Acho que é isso que está acontecendo. Então, parece que ele sentiu que tinha que dar uma resposta, né? E foi bem previsível até. Mas o modo como ele fez aquelas oito páginas daquela decisão, errando que o Elon Musk era CEO do Twitter, em dois minutos, trinta segundos de busca, que você descobre que a Linda Iacarino, a real CEO do Twitter, ele é o dono do Twitter, não é uma empresa de capital aberto, mas é privada, né? Desde que ele comprou. Não sei se é essa a definição de capital aberto, se não for me... É, nos Estados Unidos é esse o termo. No Brasil é capital fechado. Ok. Agora é fechado, né? Agora é fechado, exato. Isso. Pois é, é isso que eu digo. E outra coisa que eu digo também, para quem está se preocupando por mim, até o ponto em que o Alexandre de Moraes mostrou autocontenção e moderação, foi no sentido de, talvez, ter queimado os dedos em 2019, censurando a revista Cruzoé, que deu aquela capa, o amigo do amigo do meu pai. Foi ele que censurou, não? Foi o Toffoli mesmo? Ele teve uma parte... Não, foi ele. Se não me engano, foi ele, tá? Ele teve uma parte nisso. Pode ser que eu seja errado, né? Passa um tempo e não faz tempo que eu tratei disso ou mencionei isso em alguma matéria minha. Então, para expandir um pouco, porque não é só o Alexandre de Moraes, né? Vamos dizer assim, o Schellenberg está chamando assim de... É um movimento de censura antipopulista, tá? Então, esse movimento de censura antipopulista inclui o Alexandre de Moraes, porque tem mais gente no Estado brasileiro. Então, até onde, na pouca autocontenção, moderação que esse movimento mostrou, foi no sentido de não ser tão... Danacara que quer censurar imprensa e jornalistas, né? Apesar do Leandro de Moraes não acreditar, eu sou um jornalista registrado. Apesar de eu ser um biólogo também. Quer dizer que eu tenho uma coisa a mais. Eu devia me elogiar se eu sou biólogo. Não falar que eu ser biólogo... Que eu ser biólogo significa que eu não sou jornalista. Mas, enfim. Então, tem essa... Na minha interpretação, pelo menos alguns acham até que eu estou errado sobre isso, mas... Censuraram o tweet da Gazeta do Povo. Sim. O tweet que dizia que o Lula é amigo do Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Já a minha matéria, que foi um apaiado histórico, que o título é algo como A relação entre Lula e Ortega é amplamente documentada. Coisa assim. E a campanha do Lula, acho que já era o segundo turno, em 2022, pediu para censurar, para o TSE censurar essa minha matéria. Mas a TSE, dessa vez, disse não. Então, eu acho que ainda há alguma preocupação, mesmo que pouca, de não aparecer para o mundo, que estão atacando a imprensa, né? A imprensa livre, independente, e que não entra na linha governista, né? Então, por isso, eu estou tranquilo. Ao menos que aconteça algo que seja um sinal claro de que eu tenha que me preocupar, por enquanto eu estou tranquilo. É engraçado citar esses casos dos jornalistas, né? Que reclamam do jornalista que não está na patota e, portanto, não é jornalista de verdade. Internacionalmente, isso aconteceu com Julian Assange, né? O Assange, por anos, ficou ignorado pelo resto da mídia, né? Pelo trabalho jornalístico dele de divulgar os crimes de guerra dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal. Porque ele não estava adequado ao resto da patota. Mas, te surpreendeu a reação da esquerda brasileira, dos próprios poderes institucionais, que eles estão dando... Eles estão ficando cada vez mais na posição que estão, né? Eles não estão retrocedendo. Não me surpreende a resposta da esquerda enquanto esquerda, né? Eu até não gosto muito do termo, como eu já falo, cansei de falar, mas beleza, a gente aceita... A gente aceita como placeholder, assim, como temporariamente. A resposta em si não é surpreendente, porque é um projeto que é importante, foi sacralizado, o projeto da censura foi sacralizado. E isso tem a ver com a pauta que eu tinha, que até eu lembro que vocês falaram que eu era um dos únicos que tocava... Aliás, a primeiríssima entrevista minha no TAPA, vocês falaram isso. Ele, você é... Dentro do liberalismo, você é o único que está pegando essa questão do identitarismo e alertando, que é perigoso, que cai em censura, que cai em autoritarismo. Então, a criminalização de discursos de ódio faz parte desse projeto identitário que eu tenho criticado há quase uma década já. E aí, juntou-se a isso, desde que a esquerda, o progressismo, a visão dos ungidos, começou a perder eleições por causa das redes sociais, juntou-se a isso a pauta da criminalização das fake news, ou desinformação, ou desordem informacional, como diz o TSE, para ficar chique, imitando uma acadêmica que ganha dinheiro do George Soros. Enfim, então, todo esse projeto é uma coisa única, então, não surpreende. O que me surpreende um pouco é que, em parte, eu acho que é porque o Schellenberger, ele é um macaco velho e ele sabe colocar a coisa do modo que realmente é para chamar a maior atenção, com cuidado também. E até alguns desenhos que ele cometeu, eu fui lá corrigir, então, foi uma colaboração a seis mãos, eu, Schellenberger, e o David Agape. A ideia foi do David Agape, não foi do Elon Musk, então, é a primeira mentira do Brasil 247, que é preciso desmentir. Não foi o Elon Musk em pessoa que foi lá no Twitter Files buscar coisa sobre o Brasil. Foi o David Agape que sempre quis fazer isso, e eu estou para achar, eu tenho que achar isso, é um print da época que o Elon Musk estava comprando Twitter, em que, eu acho que eram acadêmicos e jornalistas brasileiros, acadêmicos de comunicação, duas contas lá com selinho azul, famigerado selinho azul da época, que estavam falando abertamente lá no Twitter como eles tinham contatinhos dentro do Twitter para dar o selinho azul para os amigos e, possivelmente, banir os inimigos, os adversários políticos. Isso que ficou com uma pulga atrás da minha orelha e da orelha do David Agape. Aí o David Agape fez algumas investigações para o Schellenberger, essa questão que eu acabei de falar, da desordem informacional, vindo de uma acadêmica, que ganha dinheiro dos soros, isso tudo foi trabalho do David Agape. Então, ele escreveu três textos longos que o Schellenberger postou no Environmental Progress, que é a ONG dele. E aí também um resumo no Public, que é o Substack do Schellenberger. E aí, então, o David teve a ideia, tem o Twitter faz, que está lá com o Schellenberger desde o fim de 2022. Então, devíamos olhar. Aí ele pediu, aí o Schellenberger olhou e o resto é a história. Mas, então, a gente fez um episódio com o David Agape, faz uns um mês e meio, né, Júlio? Por aí. Vamos dar tudo isso. Sobre a indústria da censura no Brasil, onde ele fala que ele está fazendo essa investigação, que ele não ia revelar ainda. Mas a gente, ele explica como é que funcionou essa indústria a partir do TSE e companhia ao longo das eleições. Ele já começa a dar uma esplanada. Mas vamos lá. Talvez tenha gente aqui que não leu a ótima reportagem tua na Gazeta do Povo, que tu explica tudo. Então, vamos pegar aí por explicar exatamente o que foi revelado. E, até para começar, qual é a... qual fidedigna é a fonte de vocês? Como é que você sabe que os arquivos que vocês estavam trabalhando eram verdadeiros e esse tipo de coisa? Bem, eu sei que eu posso confiar na fonte, que é o mesmíssimo banco de dados de e-mails que está sendo usado desde dezembro de 2022. Então, teve tempo aí para alguém acusar que isso foi adulterado e aconteceu isso. Ninguém apareceu para fazer isso. Inclusive, os alvos das críticas das revelações, pelas revelações, também não vieram com essa, de que era falso. ou os ex-funcionários do Twitter, como o Yowell Roth, Vijay Agadi, que foram até depor lá no Congresso americano para explicar porque eles estavam violando a primeira emenda na visão dos representantes lá, dos deputados de direita. Então, teve tempo para alguém levantar dúvidas sobre a fidedignidade dessa fonte, ou que o Elon Musk alterou alguma coisa lá dentro. Então, por isso eu confio nessa fonte. E o Schellenberg é exatamente um dos três principais jornalistas para quem o Musk passou esse banco de dados. Então, é o Schellenberg. Quem é o Schellenberg? Ele é um autor de best-seller, ele veio do ambientalismo e ele pecou contra a esquerda e foi excomungado dela porque ele defende a energia nuclear. Sim, e assim como eu fui excomungado... Esquerda é uma religião, ele pecou contra a esquerda. Ele pecou, ele pecou no ambientalismo e eu pequei no movimento LGBT, como eu expliquei num artigo aí para uma ONG americana traduzir para o inglês que está lá no meu Twitter. Agora tem uma sessão artigos no Twitter, procurem lá que vocês vão ver. E eu pequei contra o movimento LGBT porque eu defendi liberdade de expressão para o Silas Malafaia, para o Levi Fidelix, porque o pessoal não tinha uma lei de discurso de ódio. Foi criada pelo STF depois com base numa estatística falsa que eu derrubei junto com o David Agape e mais três colaboradores. Olha que legal. Então, tem tudo isso. O Grupo da Bahia, é sobre aquele negócio do Grupo da Bahia. É, uma checagem do Grupo Gay da Bahia. Então, o Schellenberger é isso. Eu vejo até um paralelismo na minha história com a do Schellenberger. Nós viemos do tal do progressismo ou do tal da esquerda. Nós somos egressos, né? E excomungados. Enquanto, quais são os outros jornalistas que têm os Twitter files? A Barry Wise também, é uma egressa porque ela era a editora de opinião do New York Times. Foi ela que criou aquele termo Intellectual Dark Web que ela aplicou ao Jordan Peterson quando ele estava ainda em ascensão lá por 2016 e outras figuras aí críticas do progressismo. E o terceiro jornalista é o Matt Taib que se fez na Rolling Stone. Então, dois dos três escolhidos pelo Elon Musk vieram da imprensa mainstream mesmo. New York Times, Rolling Stone, né? E o que tem em comum entre os três é que eles são egressos, se fizeram nas redes com propostas completamente independentes entre si. Então, principalmente lá no Substack, agora que é a melhor plataforma para jornalismo independente agora, escritores independentes em geral, não adotam os termos de serviço do Zuckerberg ou do antigo Twitter ou do sei lá do que mais para que é que são censura, né? Para resumir a questão. Então, o Substack foi a rede social, ele não deixa de ser uma, que ainda tem liberdade de expressão, é o que sobrou, né? Então, se fizeram lá. dado tudo isso e o tempo que passou, eu confio nos dados que a gente representou. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então, pare de desperdiçar dinheiro à toa e gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunny em energia solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisível.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Tá, mas vamos lá, então, quais são as denúncias que foram apresentadas no teu artigo? Podemos separar em três, eu acho, as grandes revelações em ordem cronológica, como eu coloquei no artigo, na matéria, na reportagem. Primeiro, em 2020, estava tendo a CPI das fake news. E aí, isso são comentários internos da equipe jurídica do Twitter. Aí, a equipe jurídica comentou que tinha parlamentares brasileiros, presumivelmente membros da CPI, pedindo para ver até DMs, que são as mensagens privadas dos usuários do Twitter, acusados de fake news, de desinformação, sem lei nenhuma que preveja isso, nem mesmo o marco civil, que é a nossa principal lei da internet. Então, várias violações aí, várias coisas estranhas aí. E, depois, um promotor do Ministério Público de São Paulo indiciou o Rafael Batista, que é um desses consultores sêniores do Twitter, jurídicos, por desobediência, o crime de desobediência, e na hora de, segundo os e-mails, os e-mails contando o que estava acontecendo lá, a gente está a ver, assim, semana a semana, dia a dia, o que estava acontecendo, a preocupação deles, o alívio deles, quando o Rafael se livrava disso ou daquilo, ou quando um juiz decidiu arquivar o caso e deu uma bronca no promotor. Enfim, aí, um argumento que chamou a atenção do promotor é que é o seguinte, por que estamos indiciando o funcionário do Twitter, porque ele está se recusando a fornecer dados que Uber, Instagram, Facebook, Google, dão voluntariamente para a gente. WhatsApp também. Olha que legal. Então, O WhatsApp, eles conseguem acessar? WhatsApp? É, devem ser metadados, porque o WhatsApp jura que ele é encriptado, né? Que é seguro, que não dá para ver o que está lá dentro. Então, eu não sei se eu posso, eu não afirmaria que eles conseguem ler mensagens privadas do WhatsApp, mas podem ser metadados, seus contatos e tal. Então, foi essa informação que o promotor usou como argumento, que todas essas redes, essas big techs, estavam fornecendo voluntariamente sem necessidade de ordem judicial, tá? Então, e que o Twitter precisava da ordem judicial, e o Twitter cobrou a ordem judicial, não tinha, nesse caso, em 2020 ainda, depois passou a ter bastante. Isso é Twitter pré-Musk, né? Isso é Twitter pré-Musk. Pré-Musk, isso. Mesmo assim, o Twitter já era um pouquinho melhor que os outros. Então, mesmo pré-Musk... pois é, eu até entrei no Twitter e falei, o que que o Twitter aprontou dessa vez? Aprontou, porque ele acabou... Porque eu já cobri os Twitter files anteriores dos Estados Unidos, teve muita coisa escabrosa lá. Mas aí, olha só, eles até resistiram, parabéns para ele, eu até aplaudo aqui o Rafael Batista, não parece que ele tenha feito nada de errado, parece que ele usou a expertise dele, né? Em direito, ele tentou fazer alguma coisa contra essa escalada. Aí, comentários dos colegas dele, lá do jurídico do Twitter, estamos vivendo em tempos estranhos, né? O TSE está se justificando, dizendo que isso é excepcionalíssimo. Aí, o TSE pediu, o Alexandre de Moraes em pessoa pediu para derrubar o perfil do Valadão, eles comentaram duas coisas. Não devia ser... Por que que esse negócio é sigiloso? deixa eu te interromper. O Alexandre de Moraes em pessoa, ele mandou um e-mail, é do e-mail do Alexandre de Moraes? É uma ordem judicial do Alexandre de Moraes. Tá, mas ele não troca e-mail? Sobra, assim, ele não tem um e-mail que sai de morais arroba stf ponto, sei lá. Não, os e-mails que eu tenho acesso são trocas, talvez até um cuidado que o jurídico do Elon Musk lá tomou, são todos e-mails internos trocados dentro, aliás, tudo é arroba twitter ponto com. Talvez até foi um fita que colocaram lá. não tem um e-mail de fora, não tem um e-mail do STF pedindo para eles. Não, parece que até o contato do STF não era por e-mail, era direto, talvez telefone, mas eles marcaram reuniões com o TSE várias vezes. O oficial de justiça ia lá e largava um papel na mesa do cara, talvez. É, tem um momento, por exemplo, que o cara falou, um colega, que eu dou o nome dele também, é o Diego de Lima Gualda, que ele foi à reunião do TSE e se surpreendeu porque lá já estava a Polícia Federal e os técnicos do TSE eram juntos, ele achou que ia ser só o juiz, aí eu não sei afirmar se o juiz, foi em março de 2022, se é o Barroso, que era o presidente do TSE na época, se era o Alexandre de Moraes, eu não sei qual juiz é esse, mas eu posso especular que é provavelmente um dos dois, que é pela importância da coisa, que é uma rede social famosa, não sei, pode ser até outro juiz lá, membro do TSE, mas eu não dei certeza disso no meu texto. Enfim, aí eles comentam dessas reuniões e que iam escalando esses pedidos ou reiterados certos pedidos, então, de coleta, aí eles mesmos comendam, isso viola o marco civil, o Rafael Batista fala, isso viola o marco civil e os direitos constitucionais, viola os direitos à privacidade, que era o quê? Segundo ele próprio, o marco civil prevê somente endereço físico, nome completo e profissão, são dados que podem ser fornecidos, assim, a pedido das autoridades, aí o TSE estava colhendo e fazendo planilha CSV gigantesca, de IP, né, e coisas desse tipo, que não estava previsto na lei. E, assim, justificando, falando que pela possibilidade de cometimento de crimes, aí eu falei, estão usando o Twitter como máquina de pré-cognição, como, né, para crimes futuros, é Minority Report, isso aqui. Isso é uma coisa, só parênteses nisso, que é uma coisa importante para quem não conhece a própria conceituação de como é que o Estado deveria funcionar, o Estado é restrito a fazer aquilo que a Constituição permite ele fazer, que as leis permitem ele fazer. Ele não pode fazer atividades não previstas, ele não pode desrespeitar o marco civil, que é uma lei que foi passada e que dita como é que deve ser a interação do Estado com plataformas e tal. Eles não têm o direito de fazer outras coisas, obrigar as partes a fazer outras coisas, sem ordem judicial. Então, nós, como indivíduos, podemos agir, fazer aquilo que a gente quiser, desde que a gente não viole leis. O Estado é contido pelas leis para fazer somente o que ele pode fazer pela lei, que a lei diz. Então, ao fazer diferente, quem está violando a lei é o próprio TSE, é o próprio órgão que deveria representar aquela lei. Mas, enfim. E para dar um número para vocês, em 2021, das ordens do TSE, foi coletar todo mundo que tweetou uma hashtag Barroso na cadeia. E foram 40 mil tweets, mais de 40 mil tweets. Então, ter que construir mais cadê ele, pelo menos isso. Eu sou capaz de ter tweetado um negócio desse. Eu sou capaz de eu ter feito um negócio desse. É, e não vai caber todo mundo na papuda, eu acho. E aí, tinha também outras hashtags citadas a favor do voto impresso, que era voto democrático auditável, e outra que era voto impresso não, coisa assim. ou seja, pegaram os dois lados, porém, na hora de uma ordem reiterando, aí deixaram de fora, depois eu notei, deixaram de fora a hashtag contra o voto impresso e só incluíram a favor do voto impresso, até que a inclusão no outro pedido anterior do outro lado, de quem era contra voto impresso, foi um erro, talvez. ou então para parecer imparcial, não sendo, então foi, mas aí colheram dados de todo mundo e, bem, quem disse que foi uma violação, eu não sou nenhum especialista em direito, quem disse que houve violação são os especialistas em direito do Twitter, não é pouca gente, não é pouca coisa. Que doideira. Tá, e daí ocorreu isto, isso é o, esses são os fatos novos que vieram com o Twitter Files até hoje, estamos gravando esse episódio no dia 9 de abril de 2024. O que, isso que, e daí o Musk entra no rolo aí, porque daí entra o Schellenberger, o Schellenberger estava no Brasil por coincidência, pelo jeito, nessa época, não sei o que aconteceu, porque o Schellenberger foi para o fórum, e acabou ficando aí, pelo que eu entendi, ele está aí até hoje, vai ficar por aí. Tá, ele está em Brasília no momento, acompanhado pelo deputado Van Raten, que ele viu no fórum também. É, a prova de que ele não estava aqui para isso especificamente, é que o tema da palestra dele no Fórum da Liberdade foi ambientalismo, né, ele aproveitou para tocar no assunto, tanto que eu acabei de contar no Twitter, que ele disse na palestra dele, que foi em inglês, ele fala em português até bom, ele disse na palestra que, engraçado, como quando o Barack Obama venceu as eleições em 2008, as redes sociais eram louvadíssimas pela imprensa, aí foi só a esquerda começar a perder os ditos populistas, o Trump em 2016, o Brexit também foi considerado movimento populista na Inglaterra, eu estava lá, inclusive, na Inglaterra, e eu ficava pasmo de ver os meus colegas da Universidade de Cambridge, tinha um amigo, um grande amigo americano, o avô dele até um fundador da CIA lá, ele estava fazendo doutorado em geografia, enquanto eu fazia em genética, e ele era um que eu não conseguia convencer, apesar de toda nossa amizade e tal, que haviam motivos para votar fora do Brexit que não eram xenofobia, então, eu já estava, eu já estava vacinado contra o identitarismo na época, ele não deixa de ser um tipo, as fobias e os ismos, as acusações levianas disso, eu acho que faz parte do fenômeno também, e não só ele, outros colegas de Cambridge, então, tinha aquela mentalidadezinha mesmo, de bolha da universidade, uma das melhores do mundo, e da qual, por algum motivo, eu saí, porque deve ser pelas minhas rusgas aí, com o movimento LGBT, eu vendo os presídios de censura, já me incomodava, eu li George Orwell na adolescência, então, eu tinha umas vacinas aí de mRNA me acompanhando já. Mas deixa eu voltar ali para a questão do Twitter Files, teve, eles de fato derrubaram contas, não chegaram a derrubar usando esses pedidos e tal, o Twitter eventualmente cedeu, não cedeu? É, durante esse período deu para ver também um desenvolvimento das estratégias do TSE, porque passou, então, no começo pedia banimento, e parece que ele não tinha noção do que é aquela coisa de estado ineficiente, funcionário público, mentalidade dele, ele não tinha noção de que ao fazer uma conta no Twitter, o Twitter não colhe o seu IP, e quando você dá um tweet, eu mesmo tentei extrair informação, dados de tweets individuais, é muito difícil, na verdade, então, não ter o IP para cada tweet, é isso que eles estavam querendo também, então, o Twitter ficava explicando, olha, isso aqui é tecnicamente inviável, a gente não consegue coletar isso aqui, mas o pedido em si já é uma violação da lei, né, mas derrubaram, pelo menos pediram para derrubar contas, no contexto desses e-mails, eu não me lembro agora de uma conta que foi de fato derrubada, mas tem as várias suspensas, né, no Brasil, tinha uma sigla, CWC, que significava isso, banido no Brasil, ou não no resto do mundo, como está até hoje, o Rodrigo Constantino, o Odimila Linsgrilo, e uma turma aí, então, eles comentaram, voltando ao caso do André Valadão, o pastor, eu não lembro o que ele falou, ou foi alguma coisa provavelmente escabrosa mesmo, mas bolsonarista, e provavelmente dentro da liberdade de expressão, sobre urnas, eu não lembro o que ele falou, aí foi o Moraes que deu a ordem judicial para derrubar a conta inteira, então aí os, a equipe interna do Twitter falou, parece desproporcional essa punição, derrubar a conta inteira, porque não derruba o conteúdo, né, e se perguntavam, não só nesse caso, em outros também, por que isso tudo é sigiloso, por que isso tudo é sigiloso, não está me entendendo, por causa necessidade de segredo de justiça nisso, e chegando ao caso do Van Hatten, lá, já depois da vitória do Lula no segundo turno, é uma coisa que eles comentam, eles tinham um acordo com o TSE para ir dando os dados, obedecendo as ordens deles, de uma forma mais célebre, né, sob ameaça de multa, vultosa, exorbitante, eles tinham um acordo de fazer isso até três dias depois do pleito do segundo turno, mas no quarto dia o TSE estava lá pedindo ainda, como se assim, parecia, viciou na droga, né, de pegar dados da população, punir pessoas, sei lá o que, então, foi isso, uma grande revelação também, na minha opinião. Uma pausa no nosso episódio, quer mais liberdade e menos impostos, conheça a CETI, a CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela, porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. O Musk, depois de estudo, a gente vai entrar na reação dele, mas o Musk denunciou de que eles exigiam que o Twitter fingisse, o Twitter, as plataformas, fingissem que era uma violação dos termos da plataforma e não um pedido externo. Até agora isso foi comprovado ou pelo fato do Musk não ter revelado os arquivos ainda não sabemos? Eu cobri essa fala do Musk, ele fez isso num spaces, né? ele parecia seguro do que estava dizendo, ele tem uma gagueirazinha, né? Mas nessa parte ele parecia seguro disso. E aí eu dei na Gazeta do Povo que ele disse que foi a gota d'água. E o que que foi a gota d'água? quando não podiam contar as palavras exatas dele. Não podíamos contar a eles, os alvos da censura, que isso era feito a mando de Alexandre de Moraes, tá? E diz ele que isso foi a gota d'água, e que eles disseram não. Mas é o que ele fala agora, não sei se esse não é de agora, então a timeline aí que ele está trabalhando, eu não entendi bem, parece pra mim na minha interpretação das várias mensagens do Musk sobre o assunto desde o fim de semana, que o que nos últimos cinco dias, né, por aí, três dias, né, ele falou que parece pra mim que compreende também 2023, tá? Porque se fosse só coisa de Twitter, o Twitter Files termina, a base de dados termina em dezembro de 2022. Eu não sei se tem um plano de atualizar com as coisas novas, se, né, Schellenberger é a pessoa que vai estar em contato direto com o Musk lá pra isso. Então, estamos todos aguardando mais informações. Eu tenho mais coisa e quando o episódio sair já vou ter publicado mais coisa do Twitter Files. Ah, e só pra gente situar todo mundo, quando que o Musk compra o Twitter? Quando que ele assume que ele chega com a pia lá, que ele chega com a pia no escritório lá? Let that sink in. Eu acho que isso foi segundo semestre de 2023, né? Então não faz um ano. Não, não, 22, 22, perdão. Então os Twitter Files saem, a data que eu tenho de memória com mais certeza pra você é dezembro de 2022 começam a sair os Twitter Files, sendo publicados os Twitter Files, tá? Então já tem Musk no comando. Então acho que ele chegou lá em novembro, setembro pra frente, outubro, sei lá. Foi no meio das eleições do Brasil então talvez que ele estava, né? Até vou confirmar esse dado aqui, daqui a pouco eu digo. Então deu tempo de acontecer as coisas então como eu disse pra vocês o último e-mail que a gente tem é dessa data aí é 31 de outubro se não me engano da 22. E dia foi o segundo turno do Brasil? Foi 29 de outubro de 22? 30. A aquisição foi concluída dia 27 de outubro de 22. Então deu tempo o antigo Twitter sabia que estava pra ver isso, né? E ainda continuava lá nas tratativas com o TSE. Talvez o TSE estava com pressa antes do Musk tomar conta, não sei, não sei. Essa é uma especulação minha. Mas tem aí, é bem quando acontecer as eleições aí interrompe os Twitter Files. Bom, tu falou já várias vezes no teu Twitter e eu não sei se chegamos a falar sobre isso em alguma das entrevistas que deu pra nós mas que tu não gosta muito dessa terminologia esquerda e direita. Vamos debater isso rapidamente até porque depois a gente vai discutir a reação de tudo que está acontecendo. Ele me diz por que que tu não gosta por que que tá por que que é ruim de tu olhar pra essa reação histérica e mentirosa que a gente está vendo que é da esquerda e dizer que isso é coisa de esquerdista. Embora a direita tem seus defeitos mas a esquerda tem defeitos muito particulares ao meu ver. Não sei o que que tu acha? Eu usei o termo esquerda agora há pouco ou coloco aspas ou coloco assim eu sei uma andorinha só não faz verão eu não vou mudar a vocabulária das pessoas mas do ponto de vista filosófico eu já escrevi sobre isso pra Gazeta eu peguei dois autores juntei fiz uma síntese das ideias de dois autores um por um lado Thomas Sowell que assim o Thomas Sowell começa o livro dele Conflito de Visões de 87 se não me engano falando assim que tem tantas visões políticas quanto pessoas no mundo talvez mais porque as pessoas mudam de ideia então se é pra ter uma dicotomia né esquerda e direita é muito muito difícil de usar ainda porque aquela coisa baseada lá é quem estava desse lado daquele lado do rei lá no contexto da revolução francesa um pouco antes da revolução francesa quando ainda tinha o rei e com sua cabeça então e aí tem há tentativas como do Norberto Bobbio de dizer que requer direita e esquerda inclusive um desses outros o outro autor que eu uso o Jonathan Haidt usa direita e esquerda só que em vez de conceituar por exemplo que ah essa se preocupa com igualdade aquela com liberdade eles dão conceituação um pouco melhor do Jonathan Haidt que usa direita e esquerda é baseada numa teoria das cinco fundações morais que a esquerda está mais preocupada com oferecer cuidados a grupos que ela vê como vulneráveis e evitar danos a eles também seria um dos cinco alicerces da moral da moralidade humana e a direita distribui mais as suas preocupações entre as cinco fundações morais então essa é a teoria do Haidt já voltando ao Thomas Sow ele acha que a real se é para usar uma dicotomia a real diferença entre aqueles que são os ungidos que ele também chama de visão irrestrita da natureza humana então é como enxerga a natureza humana e aí o pessoal que quer revolução que quer utopia acredita que pode mudar o ser humano a imagem e semelhança das suas ideias da sua ideologia enquanto o outro lado para o Sow é a visão restrita ou a visão dos benighted que é o contrário de iluminado então os não iluminados que são os conservadores liberais tem gente que ele coloca no meio do caminho Marx para ele não é só um ungido ele fala Marx é um híbrido então ele tem essa teoria mais interessante eu acho que essa coisa aceita no senso comum de direita e esquerda e nos tempos que a gente está em que é difícil até prever algumas coisas nesse sentido eu acho que são teorias que informam a gente melhor se a gente vai usar o termo direita e esquerda é até um assunto meio fútil mesmo eu admito e eu uso mas eu tento deixar claro o que eu quero dizer com isso que é essa visão de natureza humana ora a própria ideia de que vai banir um problema que é desde sempre que está aqui conosco que é os boatos falsos que circulam em épocas de instabilidade de poder político como as eleições isso sempre vai estar conosco essa ideia de banir isso fazer uma lei que vai acabar com isso é utopia então é a visão dos ungidos e vendo para o lado do Jonathan Haidt psicólogo social vamos cuidar aí tem um efeito aí também na psicologia chamado efeito da terceira pessoa que eu e o meu círculo nós somos iluminados nós somos bem informados nós não somos vulneráveis a fake news mas eles a massa guinara deseducada os descamisados precisam da nossa ajuda então nós vamos ajudar a oferecer nosso cuidado para eles banindo as fake news então por isso que eu prefiro complexificar no mínimo essa dicotomia política faz sentido acho que tem bom é bem explicado dessa maneira mas se tu olha aquele compasso político que daí tem dois eixos tem esquerda e direita mas também autoritarismo libertarianismo aquilo ali para mim faz muito sentido porque tu consegue enquadrar na direita e na esquerda mas mesmo direita e esquerda na direita tu vai ter uma direita muito distinta que é como tu vê inclusive no Brasil no mundo e na esquerda também mesmo a esquerda mais social e a esquerda mais autoritária se bem que hoje em dia são cada vez mais grudados ali no eixo do autoritarismo mas vamos lá a reação que está tendo eu eu não eu acompanho bastante Twitter para me manter informado mas eu tenho tweetado bastante eu tenho eu não estou conseguindo me aguentar porque eu estou pasmo com o nível de estupidez que está vindo em resposta ao que aconteceu então acho que antes a gente discutir a reação faltou a gente falar o que o Musk fez acho que é importante a gente situar exatamente o que o Musk fez tu quer contar para nós depois a gente fala da reação o que o Musk fez desde que foi publicado isso eu comecei pelo que ele não fez ele não planejou o Spotify Brasil então explicar o que ele fez foi ele lendo ao ler o fio do Schellenberger e ver o vídeo do Schellenberger resumindo a questão ele ele elegeu Moraes como a face desse movimento pela censura antipopulista e assim tem muita dose de verdade nisso mas como eu ressaltei também tivemos parlamentares querendo ler DMs querendo ler as nudes do povo e o o promotor do Ministério Público querendo criminalizando a não entrega dos dados voluntariamente sem decisão judicial sem ordem judicial então aí o Musk reagiu né de uma forma forte assim inflamada inflamatória chamando Moraes de ditador perguntando porque que esse cara já não sofreu impeachment aí explicam que tem um monte brasileiro explicando ah é o Pacheco sentando em cima e tal então foi bastante sim explosivo e eu falei eu fiz o seguinte comentário somando minhas impressões disso tudo que a síndrome de Asperger ela é um presente para a humanidade porque como ela tem essa questão de quem tem a síndrome ligar menos para normas sociais especialmente as que protegem tototinhas hipócritas como eu disse é bom que tenha pessoas que são assim pé na porta que vem fala mesmo e o mundo que pega fogo ainda mais quando tem o famigerado fuck you money para dar um lastro e eu fiquei grato por essa atitude não concordo talvez com o tom de algumas coisas mas eu assinei tem aí eu criei um site censuranão.com e assinei e lá a gente a gente pede eu que fiz em meia hora pedido do Leandro Narlok contando aqui os bastidores em primeira marca estava tentando descansar olhando na hora que me liga porque eu não respondi no whatsapp eu faço site em meia hora e é isso por isso que é bom não ser um biólogo em vez de um jornalista como diz o Demore porque por ser um biólogo e um blogueiro ele não usou blogueiro podia ter usado é verdade eu sou um blogueiro desde 2007 podcast agora também é algo é podcast eu venho desenvolvendo habilidades então eu sei fazer um site que é bem feitinho em meia hora então eu assinei o texto que está lá e o texto que está lá pede impeachment do Moraes eu acho que se claramente o Moraes já passou faz tempo da linha temos os instrumentos temos os meios e o Pacheco está sentando em cima então essa é a minha opinião pessoal não necessariamente do meu empregador ou coisa assim mas enfim então eu fiquei grato ao Musk pela reação dele eu talvez tomaria um pouco mais cuidado que ele mas claro ele pode não tomar cuidado porque estavam ignorando os twitter files os twitter files saíram na quarta aí o Musk reagiu no fim de semana e nesse período quem estava cobrindo os twitter files era todo mundo exceto os jornais os maiores jornais do país com a atenção que merecia o caso com as denúncias graves que estavam lá dentro nos e-mails trocados da equipe jurídica do próprio twitter então estava ignorando o caso e tem gente o jornal nacional falou colocou a questão como se fosse uma briga pessoal entre o Musk e o Moraes sem dar o contexto do twitter files que foi o estopim que foi o motivador da coisa sem falar nada de twitter files então ele ajudou a questão quando ele explodiu chutou a porta se irritou com razão de ver as denúncias lá que o Schellenberger elencou do twitter files então ele ajudou a lançar a luz sobre a questão e agora já estou acusado de ser extrema direita de ser um colaborador alinhado com bolsonarismo foi como o Globo me chamou que eu sou alinhado com o bolsonarismo mas o título deles diz tipo uma colaboração da extrema direita mundial coisa assim estou parafraseando levemente enfim então eu aqui gay casado a favor de descriminalizar o aborto sou extrema direita agora parabéns para mim uma pausa para um rápido anúncio proteja-se do governo brasileiro estude bitcoin com o concierge bitcoin entenda como o mercado de bitcoin funciona como comprar e armazenar com segurança seus bitcoins com a nossa assessoria especializada com um ano de suporte incluso e lembre-se e lembre-se que se os bitcoins que você comprou estão numa corretora você não tem bitcoins de fato você tem promessas inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas como ocorreu com a FTX ganha um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio tabadomainvisivel.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no Youtube acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela voltamos ao episódio bastidores por bastidores eu presenciei um bastidores uma das nossas reuniões de nós três aqui numa conversa paralela de vocês dois eu me lembro do Fux o Fux faz parte do IEE que é o que realiza o Fórum da Liberdade o Fux te pediu tu tem o contato do Schellenberger para convidar ele para passar para o pessoal do IEE para convidar ele para vir para o Fórum isso foi há meses atrás isso está anotado em algum dos nossos grupos de WhatsApp que a gente tem e aconteceu algo eu presenciei algo interessante acontecendo aqui entre vocês dois porque foi a conexão entre vocês dois que aconteceu isso eu acho não, pior que o Schellenberger eu acho que ele foi através do outro cara eu não vou citar aqui mas eu me lembro que tu tinha pedido para ele ir sim, sim eu passei o contato mas ele já tinha entrado em contato com o Schellenberger e queria vir ao Brasil ah, legal eu estava matutando legal sim, ele queria e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo assim porque embora a tensão disso tudo eu estou fora vocês estão mais tensionados do que eu está sendo algo que a gente está vendo na história acontecer diante da gente assim, né você está tu e Eli está dentro da história mas acompanhar isso do final de semana para cá está sendo um negócio assim, muito louco as pessoas saindo do armário porque tem muita gente que agora tu consegue dividir bem assim quem é a favor ou quem é contra liberdade de expressão que é algo importante para nós que defendemos liberdade o Musk respondendo tweets de pessoas conhecidas nossas é um negócio muito louco assim é tudo muito diferente fofoca assim, tu já teve contato com o Musk? tu já chegou a falar alguma coisa com ele? não, não eu até respondi ele perguntou como é que o Moraes virou quem ele é aí eu só ele não me respondeu mas eu fui lá replicar é o que eu falei a gente tem só especulações né tem gente que fala que tem a ver com o fato dele ter sido secretário pelo governo do PSDB em São Paulo tem gente que faz essas conexões e a conexão que eu fiz assim não estou afirmando tem relação uma coisa com a outra mas é engraçado como as siglas PSDB anda aparecendo nesse contexto porque o Gilmar Mendes uns meses atrás eu até dei no Frases da Semana da Gazeta do Povo ele disse que a Lava Jato foi longe demais ao fazer isso aquilo, aquilo outro e ao atingir o PSDB então o Gilmar Mendes falou isso numa entrevista não sei se tem conexão mas a sigla o Alckmin não é do PSDB mais é o vice-presidente da república hoje e foi tratado como a extrema direita o Alckmin já foi retratado pelos petistas como literalmente fascista como nazista é o nazista nazista quando teve alguma coisa lá de uma comunidade lá que eles acusam Alckmin de ter eu não lembro bem mas era alguma comunidade que ocupando um terreno lá ilegalmente e parece que foram removidos e aí eles compararam a Hitler e Campos de Concentração o Alckmin o meme dele era da merenda sumiu o meme da merenda sumiu falava em Alckmin falava do cara que desvia a merenda mas e daí tem várias tem um documentário muito bom documentário não um vídeo do Sputniks que eu vou colocar explicando o perfil do Alexandre de Moraes tem algumas especulações sobre as tais das fotos da Marcela que ele ajudou a proteger que ia vazar por causa daquele cara sei lá como um hacker conseguiu entrar no celular dela e sequestrou algumas fotos e pediu resgate pelas fotos e dali que ele resolveu a bronca e dali meses depois ele virou o que ele virou então assim mas isso é especulação especulação é especulação inclusive o Sputniks diz que é uma especulação é só uma coincidência porque ocorreu aquilo meses antes a primeira dama do Brasil e ele virar o que virou logo depois que ele era o secretário de São Paulo que foi o que ajudou a resolver o BO ali do Temer tem várias coisas que aconteceram ele era o ministro da justiça logo antes de ser nomeado isso mas esse negócio do BO foi antes dele ser ministro da justiça ele estava lá em São Paulo e ajudou o Temer no BO sobre o perfil do Alexandre só duas outras coisas que é importante botar vai estar nas notas do episódio se é comprovado um é o vídeo dele cortando plantação de maconha com facão no Paraguai que eu sempre recomendo para as pessoas verem como é que pode esse cara ser assim cara tu já viu o vídeo dele quando era secretário secretário de segurança de São Paulo foi o Paraguai com facão cortar a plantação de macaco de plantação de maconha para mostrar gravado assim veja esse vídeo isso aí é ao meu ver ilustrativo dessa personalidade e a outra coisa que eu não sei se foi eu nunca lembro se é a tese de doutorado ou de mestrado dele que era sobre como o ministro da justiça não deveria assumir o cargo de ministro da STF indicado pelo presidente que indicou ele para ser ministro da justiça e daí foi exatamente isso que ele fez exatamente fantástico fantástico e tu não falou o principal que é o vídeo dele dançando com o Zinho não mas já é no ministro da STF isso é engraçado sensacional tá mas eu recomendo um perfil escrito pelo meu colega Gabriel de Arruda Castro tá procurem esse nome Alexandre de Moraes Gazeta do Povo foi o melhor perfil que eu já li do Alexandre de Moraes e fala coisas como que o Alexandre de Moraes acumulou experiência na acusação nunca na defesa então talvez tenha a ver com a postura dele agora né de perseguição e tal e uma anedota importante coincidência maravilhosa que ele nasceu no dia que o AI-5 foi editado é e isso supostamente isso no perfil dos baixinhos mostra que tem uma obsessão com o Alexandre do Grande o que também ajuda a entender um pouco a figura né e tem outra coisa né que o Musk tem que responder como que ele conseguiu o arroba Alexandre isso é muito louco isso é muito louco pra quem não sabe o L. Beltrão perguntou isso pra quem não sabe o ministro ilustrício ministro Alexandre de Moraes tem arroba Alexandre no Twitter ele entrou sei lá 2017 no perfil então assim alguém tinha aquele perfil antes provavelmente não devia estar ocupado o arroba Alexandre antes dele e a gente todo mundo se pergunta como é que isso aconteceu mas vamos sair um pouco dessa figura que a gente já discutiu bastante aqui no Tapa mas eu queria tratar da reação mídia e redes sociais ele li tu te surpreende assim com a reação da própria mídia sobre o Twitter sobre o fato de eles não terem não estarem falando sobre sobre depois eles fazerem perfil sobre o Musk eles não tratam dessas denúncias é proposital por que que eles vão dar o mola bem eu acredito que eu acredito primeiro em não atribuir a má fé o que se explica por outros motivos e um outro motivo saliente aí é uma pesquisa da UFSC que mostrou que 80% dos jornalistas brasileiros se identificam com a esquerda um número importante inclusive se identificam com a extrema esquerda eles próprios disseram que são extrema esquerda então esse é um dado que sempre tem a gente tem que manter em mente às vezes é sincero e auto engano para favorecer o próprio lado e aí ficam inventando o motivo de por que que isso não é relevante ou por que que não tem nada ali demora e falou que não tinha nada no CT faz importante logo depois de me chamar de biólogo e de jornalista fake então tem isso então isso tem que ter relevância por isso que eu venho com aquela questão que foi bom que você trouxe de esquerda versus direita o que é isso o que a gente entende com isso o que autores a gente anda lendo que se a gente não tiver uma visão filosófica da coisa refletida da coisa a gente é levado pelos nossos instintos não só eles eu não quero ser uma pessoa caricata da direita ou sei lá o que eu não uso direita para mim mesmo inclusive uma anedotinha para você eu fui entrevistar o Deltan em janeiro de 2022 quando ele ainda era deputado num evento do fórum do ranking dos políticos e aí eu depois eu mandei os áudios da minha entrevista deve ter sido janeiro de 23 ele foi eleito em outubro de 22 de 23 isso obrigado foi janeiro de 23 exatamente ele ia assumir em fevereiro o mandato começa em fevereiro isso aí ah nem foi o Deltan Deltan não tem nada a ver com o assunto foi quando eu entrevistei o Salles eu entrevistei no mesmo evento várias pessoas eu até fiz um texto disso eu perguntei para todos eles o que eles achavam de ganhar 15 vezes mais que a média da renda dos brasileiros e o Deltan ok a única coisa sobre o Deltan que eu acho legal falar ele foi o único que disse preciso estudar mais para te responder isso não consigo te dar uma resposta completa agora e eu valorizei isso então admiti a própria ignorância que precisa haver mais isso eu acho que é virtude não é não é não interpretei isso como estou escapando da sua pergunta enfim aí eu falei com o Nicolas Ferreira falei com o Eduardo Girão que nem estava no Novo ainda e aí quando eu entrevistei o Ricardo Salles aí eu mandei esses áudios para minha irmã para minha mãe porque ela foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com figurões assim e aí ouviram os áudios e a minha mãe reclamou do seguinte ó bastidores minha mãe reclamou minha mãe reclamou que o assessor do Salles falou ele é um dos poucos biólogos de direita do Brasil e ela reclamou que eu não protestei eu falei mas mãe o que é direita e esquerda né e eu não eu não protestei porque eu não estava ali para isso eu não ia explicar aqui quantos minutos eu levei para explicar Thomas Sow eu não sei o que eu não posso fazer isso toda vez né então eu não curto ser chamado de direita eu não sei se é um resquício que ficou da minha época de não direita eu acho que é eu acho que eu tenho esquerdismo estrutural está combatendo ele esquerdismo inconsciente tá bom talvez e aí ele disse ele é biólogo de minha mãe mas a minha mãe também não é essas coisas sabe de sou esquerda sou isso e aquilo tanto que lá em casa a gente é meio que dividido cada um votou metade da família lula metade da família Bolsonaro teve brigas mas a gente continua unido e eu acho que a minha família é um exemplo bom de como continuar tendo família e não deixar a política desmoronar tudo é complicado mas voltando para a reação da mídia ok eles são de esquerda majoritariamente e pessoal todas essas referências que estão sendo faladas vão estar tudo nas notas do episódio todos os links mas eu eu discordo assim eu entendo eu acho que sim eles são de esquerda essa é uma das razões que eu quis fazer o tapa porque eu me irritava com a mídia tradicional eu sempre achei ela muito de esquerda eu sempre fui de direita antes de ser liberal então para mim a mídia sempre me me incomodou muito a maneira tendenciosa como eles escreviam não presumindo uma fé mas simplesmente são os valores deles agora hoje em dia olhando os clipes que a Globo News coloca no Twitter daqueles especialistas daquelas jornalistas fofoqueiras lá que ficam felizes quando a Janja ajuda elas a botar um scoop novo então assim aquilo ali para mim não tem como dizer que é simples ignorância ou preferência pessoal eles estão fazendo ativamente o trabalho de defender censura e dizer o contrário dizer que não é o Eli o Musk eles são representantes de uma extrema direita global tipo assim tá isso não é opinião isso é ativamente tu tá tentando descaracterizar as pessoas porque tu não gosta do que elas estão falando eu acho difícil de dizer o contrário sim sim com certeza então se é alguns são true believers na causa mas certas coisas eu não acho que dá pra justificar a atitude do demore por exemplo como um erro honesto tá não acho que é possível aquilo ali é outra coisa é outro nível mas sim o que me surpreende na repercussão na reação ter sido chamado de alinhado com o bolsonarismo embora eu tenha dito algumas vezes que era o menos pior inclusive quem conversa comigo em particular sabe que eu insisto nisso aí eu falo problema as pessoas elas vão se convencendo elas decidiram isso é o menos pior aí parece que vira melhor na cabeça delas aí quando vira melhor aí começa a defender começa a comprar demais a causa né começa a virar fã de político né como virou clichê falar então assim tá eu posso ter dito coisas que possam levar essa interpretação de alinhado com o bolsonarismo mas também disse coisas assim uma vez eu até criei uma uma sigla de todos os xingamentos que eu tinha pro Bolsonaro né um deles era sindicalista de milico e pra mim como liberal sindicalista é xingamento né então eu tenho essas coisas é só procurar e achar eu falei mal do Bolsonaro falei mal do bolsonarismo critiquei o bolsonarismo né então não acho que é verdade eu eu tenho essa opinião que no segundo turno de 2022 o menos pior era o Bolsonaro eu tenho essa opinião não escondo ela não quer dizer que eu acho que é grande coisa o projeto ali né em comparação ao outro e é sempre assim aí começa a comparar o outro e transformar um que você aceitou como compromisso você dê e aceitar isso que é o que tem pra hoje isso não é a mesma coisa que dizer eu gosto aprovo e adoro esse projeto político é isso que eu quero pro Brasil né é diferente perfeito então não é só colocar nas notas você falou botar o clipe Júlio do Flávio Bolsonaro dizendo que não tem que ter impeachment do Alexandre de Moraes exatamente isso eu ia falar agora eu ia falar também disso porque colocou no site censura não eu assinei lá também devidamente como deveria passei para os meus contatos para assinarem o que é o esperado a gente não sabe o que vai acontecer mas qual é o esperado para acontecer eu vi que tem uma comissão de deputados indo para Bruxelas se eu não me engano acho que é estão indo para a Europa ou sei lá onde em algum lugar da Europa Marcel está acompanhando Schellenberger nessas divulgações pelo Brasil você eu acho que nem está em casa nesse momento também você está fora de casa eu acho né esse lugar aí não é a tua casa não adianta mandar o camburão lá para a porta de casa eu não estou lá vai prender o teu marido e quais são os próximos passos qual é o objetivo do censura não me explica boa então voltando àquela contexto o que a CIA está pagando para vocês fazerem qual é a articulação da CIA inclusive uma das coisas que o Schellenberger mostrou um rascunho que ele vai soltar no public é um texto que ele está escrevendo com a principal colaboradora dele a Alex Kutentag respondendo a quem diz que o pedido de mais liberdade de expressão é um resultado do imperialismo claro que ia surgir isso aí o que eles vão fazer eles vão mostrar todo o dinheiro estrangeiro investido nesse projeto de censura desse campo de oposição ao que eles chamam de populismo então vai mostrar que bem se um lado é imperialismo o outro é também então o progressismo pró-censura está super imperial está indo para todo lugar então é incrível o paralelismo de vocabulário é sempre discurso de ódio hate speech aí você vai lá na Irlanda é o mesmo papo lá na Austrália é o mesmo papo lá no Canadá é o mesmo papo no Brasil é o mesmo papo então isso parece imperial para mim no sentido simbólico embora eu não goste do termo imperialismo quando é que não é trato de impérios de verdade clássicos então é uma das coisas que eu tenho que insistir nesse ponto aí que o projeto da censura ele tem um lado pode chamar de esquerda Fux eu não vou reclamar pode reclamar a gente vai seguir chamando de esquerda eu quero fazer essa censura de hoje é de esquerda não que a direita não tenha censura esse animal que existe hoje na sala tá mas quais são os próximos passos quais são os objetivos dos próximos passos dessa articulação do pouco que tem tipo o que está acontecendo o que vai ser feito é então voltando ao ponto em que o Schellenberg foi convidado para o Foro da Liberdade por que ele estava falando quero ir para o Brasil que ele já tinha ido para a Irlanda para ajudar dar apoio moral mesmo pela figura que ele é que é uma figura importante realmente autor de best-seller né e ajudar lá a se oporem a um projeto de criminalização do discurso de ódio eu escrevi sobre isso para a Gazeta e aí ao ver o que estava acontecendo no Brasil eu falei vou ao Brasil aí eu vi o Foro da Liberdade como uma oportunidade e aí naquela e foi assim que eu me aproximei dele ele chamou quando ele começou a publicar Twitter Files o public já está o sub-stack dele estava em em altíssima já aí ele chamou colaboradores internacionais interessados em liberdade de expressão eu vi lá peguei o e-mail lá mandei o e-mail ele respondeu no mesmo dia foi assim que eu me aproximei do Schellenberger aí eu coloquei ele em contato com o David Agra próximos passos então uma coisa que foi ideia minha Schellenberger se empolgou muito foi precisamos de um projeto de lei de liberdade de expressão no Brasil porque eu acho que sim está tendo violação de lei o que está acontecendo é super ilegal os inquéritos aí secretos são ilegais não tem como o país ser administrado pelo regimento interno do STF né então tem muita coisa legal mas eu acho eu já escrevi isso há anos atrás eu fiz uma listinha de leis brasileiras que na minha opinião violam a liberdade de expressão né por exemplo a proteção a honra subjetiva acho ridículo isso tanto que agora o Lulinha ganhou um processo o filho do Lula por ter sido chamado de idiota em 2006 vê se isso tem encabimento isso é uma opinião isso é uma opinião não tem que ser crime em lugar nenhum isso então eu já tinha essa opinião eu já tinha escrito a respeito disso e para concluir propus vamos fazer um projeto de lei mas eu não tenho expertise em direito como eu já falei mas o Schellenberg ele me ajudou me impulsionaria ali como é que está essa ideia como é que está essa ideia aí eu fiz um grupo tá fiz um grupo fui botando felizmente graças a vocês também eu tenho contatos bons no liberalismo brasileiro fui pôr no pessoal top que eu acho top e aí dois que eu cito aqui o Hugo Freitas que até é meu amigo o André Marcília que está citado em toda a imprensa aí a que lida com a questão que trata honestamente da questão como um jurista especializado em liberdade de expressão no Brasil então eles e o pessoalzinho somos oito nesse grupo nove e aí o projeto ficou pronto na frase que eu queria que era antes do Foro da Liberdade e aí então estava lá o Hugo Freitas no Foro da Liberdade com um impressozinho ele foi um dos principais autores e temos o projeto Liberdade de Expressão do Brasil que é aproximaria se passasse né que é o long shot como dizem os americanos se passasse aproximaria o Brasil do padrão da primeira emenda tá então vamos insistir em manter a pureza do projeto de lei e ele foi mais feito para mexer com a janela de Overton para falar existe gente no Brasil que não concorda com esse papo de que o que ajudou Hitler a ascender ao poder foi o excesso de liberdade de expressão na República de Weimar isso é falso isso é falso tá e eu dou as fontes o Fleming Rose ex-editor do Dylan Spolstein que é aquele jornal dinamarquês foi algo de cancelamento dos muçulmanos lá por 2005 por publicar a charge de Mahomet então ele de liberdade de expressão ele entende como alvo de censura e morreu gente ali né morreu gente com ataques terroristas então uma pessoa super indicada para falar de liberdade de expressão e tem um livro excelente de 2015 em que ele conta da apuração que ele fez histórica da República de Weimar e é falso os nazistas foram alvo de leis e discurso de ódio claro que esse termo não estava não era o termo da época mas era algo na mesma linha o acho que é o Rudolf Hess que era o chefe do Der Sturmer que era o principal jornal nazista foi processado preso posto na corte umas 33 vezes nada disso adiantou então mesmo se a gente aceitasse que é uma boa ideia suprimir algumas ideias muito repugnantes como essas do nazismo certamente são o instrumento que estão defendendo não funciona a história mostra a gente trata disso na cobertura do livro do Gustavo Maltas que ele fala sobre esse exemplo inclusive vou botar tudo isso nas notas também mas vamos lá fazendo dois eu quero fazer dois contrapontos aqui dois advogados do diabo pra gente né porque está muito enviesado pro meu lado aqui porque eu acredito então vamos lá o Musk está desrespeitando uma desrespeitando uma ordem do ministro do ministro do STF e tem muita gente dizendo que tu pode discordar de leis no entanto tu tem que seguir a lei e é ele e aí é que eu pergunto qual lei né porque regimento interno pode ser um dispositivo legal coisa assim mas a lei magna é aquela dos constituintes e dos representantes do povo não tem lei nenhuma que deixou o STF ficar abrindo inquérito de ofício por cinco anos já né se tudo foi uma manobra de expansão dos próprios poderes deles em reação aparentemente não só ao bolsonarismo mas também à lava jato naquele contexto histórico de 2019 foi em março de 2019 ali começou ou ali explodiu o problema que o problema já não era novo né então não tem lei então como se fala em império da lei ou estado democrático de direito quando não tem a lei aparando né só ler lá as decisões do Moraes visando o monarque por exemplo mal cita leis ali fica com um blá 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 de juridiquês tentando dar a impressão de que houve um crime gravíssimo e o cara não cita o PL o PL não a lei não cita qual lei está sendo violada com frequência ele não faz isso então virou o que eu estou chamando de jus decreto lei é isso que ele faz e o inquérito é o trono é o trono virtual do Alexandre de Moraes e as decisões não são são justos decretos leis como são também o blog dele que ele escreve em caixa alta quando ele está irritado então é como ler é o flogão do chandão e fora isso aí pode ter eu vi um pessoal da esquerda até crítico do identitarismo falando ah mas decisão judicial obedecer decisão judicial ordem judicial também faz parte aí eu indico aqui o Ricardo Gomes o vice-prefeito de Porto Alegre que ele perguntou quais são as decisões judiciais alguém viu elas onde elas foram publicadas elas estão em segredo de justiça por quê quem são as partes tinha foro privilegiado que estava lá na altíssima corte supostamente o juiz natural não é o Moraes para os cidadãos comuns que foram como mostram o Twitter Files alvo das ações dele e do TSE então essas perguntas do Ricardo Gomes são as mais importantes que eu vi até agora são um monte de decisão ordem judicial secreta o motivo do segredo não é explicado o pessoal do Twitter até se perguntava assim no caso por algum motivo eu fico citando o Valadão mas tem outros casos que a gente pode conversar aqui antes de terminar isso porque lá eles falaram ué ele não explicou por que que a gente tem que punir aqui para ele o Valadão ele nem explicou o porquê eu acho que no mínimo a pessoa que está sendo obrigada a obedecer a uma ordem tem que saber por que que ela está sendo ordenada a fazer isso aqui numa democracia pelo menos então essas perguntas do Ricardo Gomes são são precisas cirúrgicas para mostrar que refletindo a respeito delas acredito que qualquer pessoa razoável vai ver que o que não está acontecendo aqui é império da lei eu como brasileiro que estou aqui nos Estados Unidos seguido quando eu converso com alguém daqui que não é um americano fica aquela briga o meu país é pior o meu é pior cada um quer dizer não mas o meu é muito pior o meu é muito pior cada um fica dizendo por que está nos Estados Unidos mas o Brasil na minha defesa de dizer que o meu país é pior que os outros é muito diferente isso que está acontecendo no Brasil porque nos outros que o Schellenberger deve estar ajudando não tem essa coisa da Suprema Corte tão posicionada e tão fundamentada em cima de um inquérito específico que tem um grande cara tocando os outros dez cadelinha quieto não falam nada não ficam quietos não tem um ali que fale qualquer coisa nada ele faz o que ele quer ele está sequestrando a família desses caras eu não sei o que acontece porque os caras não conseguem fazer nada e daí o Lula é muito alinhado porque vale muito a pena para o Lula tudo isso que o que o que o Moraes está fazendo mas o Lula não tem papel direto então o Lula meio que fica com as mãos limpas porque quem olha de fora pô uma ditadura mas como assim o executivo não o executivo está limpo o executivo não está fazendo nada o Brasil é uma situação fora do padrão né sim o Schellenberger comentou isso num vídeo que o próprio Elon Musk deu o RT lá ele estava na companhia do Van Hatten lá no congresso já se não me engano e aí ele falou e o Schellenberger está muito envolvido nessa questão ele que foi o impulsionador da declaração de Westminster inclusive eu sou signatário ela saiu lá por setembro de 2023 foi ano passado que saiu a declaração como resultado de uma reunião em junho de 2023 em Londres vai ter o aniversário de um ano e eu vou eu estive em Londres um pouco depois mas eu fui signatário eu traduzi para português a declaração de Westminster então o Schellenberger é claramente sincero no ativismo pró-liberdade de expressão dele né até faz parte inclusive do ideário que ele já tinha quando ele era da esquerda extrema esquerda inclusive ele se falava ele se dizia então ele observou os casos ele observou o Canadá ele observou a Irlanda observou a Austrália a Alemanha também é meio que caso perdido do que lá estão assim batendo na porta de quem fala alguma coisa que o governo não gosta em grupo de Facebook ou no Twitter é o tal do modelo europeu de liberdade de expressão que eu acho uma fraude porque já levou uma mulher que disse que Malmé era pedófila a ser estão retornando com as leis de blasfêmia então a corte europeia de direitos humanos em 2018 se não me engano permitiu que a Áustria punisse uma mulher por dizer isso uma blasfêmia contra o Islã e até onde eu sei a questão de poder emitir a blasfêmia foi super foi um ponto de inflamação dos defensores da liberdade de expressão por todos os séculos que ela tem sido defendida né que a gente é livre inclusive a blasfemar contra o senhor e tal né então é esse o resultado de ter um modelo alternativo à primeira emenda americana de liberdade de expressão vai ressuscitar a lei da blasfêmia aí o Schellenberger para concluir meu raciocínio disse o Brasil é o pior caso que eu achei até agora pois é mas é o pior caso e daí vamos para o meu advogado final advogado diabo final e daí a gente vai para os patrões para concluir a justificativa do outro lado é de que olha esses caras Trump Bolsonaro eles através do uso do populismo eles manipulam as massas eles eles subvertem as instituições em prol de seus projetos de poder golpistas e tal e portanto é justificado o algum dos alguma das instituições desses países se contrapor a esses projetos de poder e aí o que tu acha ali eu tenho a dizer sobre isso foi uma coisa uma das reflexões que eu postei também no X que eu comentei teve a mentira que o Musk planejou isso e tem um lado dessa mentira que é o que eu chamei de preconceito contra ricos tá podem tentar rir ridicularizar eu explico o que que é isso e eu explico o parentesco que isso tem com outras formas de desumanização né inclusive usadas aí pelos famosos totalitarismos inclusive um deles era esse né o tal do grupo chamavam os culakes de ricos chamar de burguês é outra forma de chamar de rico então preconceito contra ricos então o Elon Musk é um bilionário e fala um bilionário como xingamento né então não é um ser humano preocupado com liberdade de expressão sempre tem um motivo ulterior aí inventaram agora que tem a ver com o lítio ou seja é todo padrãozinho de raciocínio de ignorar características individualizadoras e usar estereótipos e desumanização no caso dos comunistas eles desumanizam mesmo porque eles estão acusando os tais burguês de serem exploradores de casarem morte mesmo contra os outros de serem monstros né então tem é preconceito contra ricos então e esse populismo então das características que eu já li alguns textos sobre isso o Augusto de Franco está sempre falando desse assunto então primeira coisa que eu acho que o conceito tem alguma validade de populismo acho que se aplica a Bolsonaro mas também se aplica ao Lula se fosse aplicar ao Bolsonaro e cadê a imprensa chamando Lula de populista mal se vê isso então é de novo aquele duplo padrão que tem a ver com aqueles 80% que eu já citei e outros motivos também claro de tratamento diferenciado então é o populismo então se o nosso inimigo era o populismo só tem a versão da direita né é a versão da esquerda tudo bem e um dos elementos que eu tenho o Instituto Tony Blair que fala muito de populismo um dos elementos que eles falam é que o populismo é anti-elites ok é anti-elites mesmo o que é um também é uma coisa perigosa porque por mais que elite sejam vai ter elite né vai ter elite e o que o que a gente no máximo pode tentar fazer é ter uma elite baseada em competência como eu recomendo o Jordan Peterson então ele até evita a palavra meritocracia ele fala é bom que haja hierarquia vai haver hierarquia de qualquer forma o que a gente pode fazer é que ela seja ao máximo baseada em competência e não em força bruta e não em manipulação em desonestidades ou psicopatia sei lá o que as coisas que as pessoas usam pra subir na hierarquia então vai ter uma hierarquia espécie humana hierárquica agora se o populismo tem esse anti-elitismo quem né vamos aceitar então esquerda e direita quem esquerda e direita fica com um papinho anti-elitista o tempo todo né e agora desde nos 21 que começou a sair mais estudos antes a psicologia social negava que o autoritarismo poderia ser de esquerda negava tá só existia de direita por influência lá do Adorno lá daquela maldita escola de Frankfurt é uma maldição aquela coisa só deu merda aquele negócio é e aí insistiam só existia inclusive os detratores os detratores que começam a criar um monte de coisa porque além de ela ter produzido muita coisa ruim o falar contra ela se produz um monte de coisa que não faz sentido também é esse ruidão assim que tu não consegue entender começa a virar aquela conspiração em vez de cacer atenção nas ideias mesmo que estão propondo porque tem coisas pra se analisar ali que tu tem que ver que é ruim mesmo mas eles criam tanta coisa tanta camada que tu não consegue entender então por causa da influência do Adorno principalmente tinha lá o fator F de fascismo aí ele colocou lá que valorizar um pai de família é sinal de fascismo ah que legal né então a família tradicional é fascista parabéns pra você aí então a psicologia social passou muito tempo insistindo que só a direita podia ser autoritária agora que tem pesquisas e eu também tenho uma matéria sobre isso na Gazeta do Povo autoritarismo de esquerda qual é uma das principais assim é quantitativo o negócio entrevista um monte de gente e vão pegando os padrões que podem se chamar de autoritarismo um dos principais diagnosticáveis da esquerda autoritária é a violência anti-hierárquica ou seja atacar cancelar é um passo não deixa de ser de força bruta mas cancelamento até a força bruta vão lá nas palestras começam a fazer um escarcel e barrar as pessoas de entrar então a violência anti-hierárquica é característica da extrema esquerda então o populismo se tem esse anti-elitismo com elemento é bom fazer um meia-culpa talvez ou uma reflexão aí uma autocrítica como eu adoro falar toda vez que tem um lado da política que é mais anti-hierarquia que o outro inclusive naqueles fundações morais lá do Heitz uma delas é o respeito a autoridades que a direita é mais respeitosa de autoridades até ao ponto de errar nisso respeitar demais autoridades agora a esquerda tem isso preconceito contra ricos e quando ela é extrema ela é anti-hierarquia quer derrubar quem está por cima e eu já citei várias vezes um estudo científico lá de Oxford mostrando que uma das coisas que prevém a crença na redistribuição é a inveja maliciosa outra para ficar mais imparcial um pouquinho só é a compaixão é a compaixão primeiro a inveja maliciosa depois a compaixão a inveja maliciosa é aquela que quer derrubar quem está em cima e não usar como inspiração inveja você quer ser igual não é inveja você quer te agarrar e puxar para baixo mas essa compaixão que é o segundo elemento nesse estudo ela não está correlacionada a doar mais para caridade nada disso é aquela compaixão de sinalização de virtudes então só para voltar para a minha parcialidade está aí boa nós temos os nossos patrões aqui já que a CIA não nos paga e não tem nenhuma grande fundação internacional também nos nos mantendo então nós temos nossos patrões não que seja contra a gente seja contra se é o milionário exato estamos aceitando estamos aceitando uns pila aí nós temos nossos patrões que nos ajudam a manter o nosso projeto e quem paga um pouco mais pode fazer pergunta para os nossos entrevistados e nós temos a pergunta do Gerson Nunes um assunto que a gente não tratou que estamos falando bastante no Twitter Elon Musk teve seus interesses relacionados a Starlink prejudicado no Brasil porque ele está comprando essa briga é o governo ameaçou ainda não se concretizou até onde eu acompanhei ameaçou rescindir contratos que seriam para ribeirinhos indígenas lá na Amazônia mesmo para terem internet da Starlink e como é um contrato uma parceria então envolveria grana aí o Musk disse que se concretizarem isso ele vai dar de graça então ribeirinhos agora tem para quem torcer eu até acho que tem uma certa fundamentação de que ele tem outros interesses e o principal que eu diria assim ele está vendendo a plataforma do X globalmente no sentido de que se tu quer liberdade de expressão diferencial competitivo a plataforma é o X pode ser ele está aproveitando e eu acho que ele está fazendo muito bem feito a esse esse constante pinga-pinga de declarações e vai largando coisinha porque daí ele se mantém na mídia e vai aquecendo cada vez mais a panela inclusive eu acho que o Moraes errou ao reagir de forma histérica no domingo porque jogou contra né enfim ao meu verão ele viu o flanco mas outra pergunta aqui do Arthur Weiler mas deixa eu fazer só mais um comentário sobre essa questão de interesses e a sinceridade do Musk em defender a liberdade de expressão sim o Musk teve desde que ele se tornou dono do Twitter do X ele teve casos em que ele mostrou uma certa contradição aí por exemplo pessoas que estavam criticando tinha uma falsária lá mitômana que se colocou como a defensora das criancinhas contra o tráfico sexual e a pedofilia o nome delas não me recordo agora aí críticos dessa mulher começaram a perder a ter suspensões então ele se deixou levar depois parou com isso outro caso alguns jornalistas de esquerda do Washington Post também tiveram uma punição lá muito suspeita parece que por descontentamento do Musk por aqueles artigos hit pieces mesmo feitos para como fez agora o nosso querido Jornal Nacional contra ele né então é uma tentação né mas lá no lado humano o autoritarismo o banimento e tal o natural do ser humano como disse o Fernando Schuller ao receber o prêmio do Fórum da Liberdade de né por defender as ideias da liberdade de expressão é como ele disse o natural é o autoritarismo a inovação civilizatória é a liberdade de expressão é o liberalismo exatamente tem uma pergunta do Arthur Weiler aqui que comparativos podemos traçar dessa censura com a imposta pelos governos militares às décadas passadas se tornou diretamente comparável quando o documentário do Brasil paralelo sobre a facada do Bolsonaro foi sofreu censura prévia inclusive com a certa admissão ali dos censuradores que eles sequer assistiram ao negócio então a censura prévia voltou ao Brasil em 2022 então para dar uma ideia da gravidade da situação e isso a gravidade é especial porque como uma pessoa que vem defendendo o padrão da primeira emenda há anos no Brasil eu vejo que o senso comum brasileiro é muito desse a censura pode eles não vão dizer censura pode na visão deles é legal proibir isso e aquilo mas sempre a grande acessão sacralizada é não pode a prévia a pósvia pode a prévia não então a prévia voltar é bem grave e o fato de não ter parece que nem repercutido como deveria porque o alvo é Brasil paralelo igualzinho a situação ah é porque o Alando Santos ele é um babaca ele cria fake news até meio que concordo com essas coisas mas não acho que tem que ser necessitado e aí como falou o FBI numa reunião que a Folha de São Paulo deu no Ministério da Saúde do Flávio Dino da Saúde não da Justiça quando o Flávio Dino estava lá ainda agora ministro do STF que legal aí eles mostraram um vídeo do Alando Santos falando os absurdos que são criminosos segundo eles e o pessoal do FBI olhou são só palavras e aí eles ficaram sem saber o que fazer porque encontraram um conceito que para eles aparentemente é novo da liberdade de expressão que é o único que tem na minha opinião para um petista isso com certeza é alien para eles esse conceito só um parênteses que eu não entendi o Musk então ainda não o Twitter ainda não foi contrário a determinação as contas ainda não voltaram a ter acesso não voltaram até eu pensei que eles já tinham liberado porque como eu estou aqui fora eu vi que todos eles começaram a apostar naquele dia mas então vocês não estavam vendo vocês que estão no Brasil sem VPN é eu até mostrei aqui para o meu amigo um navegador eu abro a sessão ao meu VPN o VPN eu coloco nos Estados Unidos Ludmilla Lins Grilo por exemplo aí está dizendo conta retida no navegador em que eu não estou com VPN e vejo normal no navegador em que eu estou com VPN então ele ainda não descumpriu nada só ameaçou descumprir o que já é uma coisa interessante ameaçar descumprir não é crime nenhum então também está errado por esse lado mas ele foi parar já no inquérito das fake news eu vou colocar o vídeo do o vídeo do Miss Brasil republicou vou botar o vídeo da Carmen Lúcia o voto dela da censura do vídeo do Brasil Paralelo é bizarro porque ela parece fazendo o voto contrário não devemos admitir a volta da censura do Brasil porque a censura é tudo de ruim blá 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 mas só por agora até o fim de outubro de 22 a gente vai exato não tem problema na ditadura só para responder o colaborador o patrono eles olhavam até a letra de música e aí tinha qual ideologia talvez conservadorismo embora quem questione também tem gente que acha que a ditadura foi destruir a direita no Brasil mas tinha aquela coisa de moral e bons costumes e era a mesma mentalidade que levou à censura de vários comediantes eu também escrevi um texto sobre comediantes censurados tinha lá um dos anos 60 que até morreu muito jovem com 40 anos tido como um herói lá até hoje pelos comediantes ele fazia um stand-up bem politicamente incorreto e ele era punido por violar leis de obscenidade então na época agora a nova obscenidade é discurso de ódio e fake news isso aí então para concluir ele pegar suas considerações finais já eu quero fazer a pergunta do Antônio Luiz Calmon o que será do Brasil olha o que eu quero que seja do Brasil é que a gente perceba que só existe um modelo de liberdade de expressão no mundo o resto é fraude tá este modelo ele levou tempo para ser estabelecido a gente fala a primeira emenda mas só o texto lá não era suficiente Estados Unidos passaram por períodos como acabei de citar aqui o Lenny Bruce é o nome do comediante foi punido repetidas vezes exposto na cadeia mesmo por obscenidade então apesar de ter a primeira emenda lá estava havendo muita violação com essa desculpa é sempre uma desculpa que tem a ver com segurança segurança psicológica contra ver ou ouvir obscenidades ah pense nas criancinhas e tal então só existe e aí com jurisprudência com nomes como Oliver Wendell Holmes lá na própria Suprema Corte americana e outros que foi se desenvolvendo esse padrão que é o padrão ouro da liberdade de expressão e quanto mais ficarem insistindo que quem está até a Alemanha é a Corte de Direitos Humanos da Europa que está lá ressuscitando a lei da blasfêmia como eu falei não vai ter jeito então o Brasil precisa acordar que só tem um modelo só tem um modelo muito bem novamente reitero e já tem até patrão que mandou a mesma coisa mas os parabéns ali pelo trabalho pela exposição que fizeste que sigas divulgando os absurdos e eu só complementar que a primeira emenda só tem uma diferença que a primeira emenda funciona nos Estados Unidos eles tem a segunda emenda para garantir quando a primeira não funciona e isso falta essa também no Brasil é essa eu ainda como você me falou você me alertou que eu estou com resquícios de esquerdismo na minha cabeça por isso que eu não gosto de ser chamado de direitista talvez essa aí eu ainda preciso ser convencido da segunda emenda ainda estou em processo estou chegando lá tu já esteve nos Estados Unidos? não estive gostaria de ir até porque minha amiga Susan Haque é filósofa eleciona na Universidade de Miami gostaria de vê-la ela ainda tendo probleminha de saúde então gostaria de vê-la o mais rápido possível então quero ir quero ir vem visitar vem visitar esse lugar eu acho que todo brasileiro merece tem que visitar Brasília para saber o que paga e tem que visitar os Estados Unidos pelo menos uma, duas semanas espero que eu visite os Estados Unidos por escolha exato eu também quero cara tudo de bom para ti muito sucesso tu sabe pode contar sempre com a gente aqui para a gente fazer algo de bom por esse Brasilzão estamos tentando fazer a nossa parte fiquei muito feliz por vocês estarem envolvidos nisso porque é uma pessoa que eu acho que tem uns valores bastante alinhados por um Brasil melhor no futuro e é um time de craques uma seleção bem montada tá tu tá o Marcel tem um monte de gente boa se juntando para uma coisa melhor só esses dois nomes mas tem várias outras pessoas então um sucesso para vocês conta com a gente obrigado valeu dá aquele pau aí meu velho tem alguma coisa para falar aí no fim tem alguma consideração de sinais não dica de livro dica de livro contra toda censura de Gustavo Maltacho boa desse jeito show de bola valeu Eli até a próxima valeu queridos até a próxima abração muito bem muito obrigado pela sua audiência por ter ficado até o final do episódio e se você gostou do conteúdo divulgue esse episódio ajude mais pessoas a entrarem na batalha pela liberdade de expressão no Brasil e se você quer ver o nosso projeto crescer contribua para a liberdade em tapadamanvisível.com.br barra comunidade e ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam a liberdade e que se encontram na nossa comunidade nos vemos por lá lá tem liberdade de expressão e não se esqueça de avaliar o Tapa na plataforma de podcast que você está ouvindo ou no Youtube e até uma próxima Tapa e não se esqueça